Junho de 1958 A 30 anos na Suécia, o Brasil tornava-se pela primeira vez campeão mundial de futebol. Os torcedores suecos foram testemunhas privilegiadas do nascimento da maior geração de craques da história do Brasil. A única até hoje que ganhou a Copa do Mundo fora do seu continente. Os torcedores brasileiros do outro lado do oceano não puderam ver as imagens dos seus craques e das suas vitórias. A televisão no Brasil, ainda longe da era dos satélites, só mostrou algumas cenas dos jogos com duas semanas de atraso. A Copa de 58 foi para os brasileiros a Copa da Imaginação. E foi acompanhada do início ao fim, através dos jornais, das revistas e principalmente através do rádio. Atenção Brasil! Atenção Iniciado Médio! O Felipe fica com cor em seu poder, espera a brecha para Vavá, gira de primeira para Pelé, faz a devolução, escora bem Zito, põe na área, vai o Brasil para o ataque com Garrincha, abre a jogada para Zito, Zito vai evoluir, passa agora a pedaninha de centro, Garrincha espera a bola na direita, recebe, vai tentar... Em 1958, o Brasil tinha quase 500 emissoras de rádio e mais de meio milhão de aparelhos como esse. O rádio era o meio de comunicação que integrava o país, o centro da sala dos lares brasileiros. Presidente, boa noite, aqui fala o repórter... Era ele quem dava as últimas notícias, quem tornava famosos os cantores e os artistas. Quando havia futebol, eram os locutores de rádio que forneciam os dados para que os torcedores imaginassem o lance e julgassem. Foi ou não foi pênalti? O goleiro saiu atrasado? A bola entrou ou não entrou? As imagens de televisão chegavam atrasadas e quando mostravam um lance duvidoso como este, o rádio já tinha criado para cada ouvinte uma realidade. As imagens da TV eram apenas mais uma versão. E essa versão geralmente era bem menos interessante que a fantasia criada pela imaginação do rádio ouvinte. Eram essas imagens do rádio que antes das transmissões ao vivo pela TV ficavam na lembrança dos brasileiros, um povo de pouca memória. O esquadrão de ouro tinha Gilmar, Djalma Santos, Pelini, Orlando, Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé, Vavá, Zagalo. Hoje a gente fala dessa seleção como uma obra-prima que caiu do céu pronta e acabada para a glória. Mas não foi bem assim. O Brasil não jogou duas partidas com o mesmo time. E a seleção só sobreviveu às constantes mudanças porque pela primeira vez tinha por trás uma organização. A organização essa que foi muito criticada que era a criação de uma comissão técnica e que posteriormente o mundo inteiro adotou como uma maneira de trabalho dos mais eficientes para a preparação de uma seleção. Na parte médica trabalharam o doutor Hilton Gole e 40 médicos de todas as especialidades. Na minha trabalharam 52 dentistas e tirávamos 444 radiografias dentárias de 33 jogadores. Eu fui o pioneiro nessa parte de odontologia adaptada, digamos assim, para servir o esporte. O time era tranquilo, sabe? O time era tranquilo. Você confiava nos dirigentes. Mas como nada é perfeito, os organizadores da seleção cometeram uma falha. Esqueceram de mandar para a FIFA os números das camisas dos jogadores. E no último dia das inscrições, um cartola uruguaio resolveu ajudar o Brasil e deu os números. Só que ele não conhecia os nossos jogadores, não sabia em que posição cada um jogava e teve que chutar os números. Em alguns casos, o uruguaio até acertou. Mas Gilmar, o goleiro titular, ganhou a camisa 3. Garrincha ficou com a 11. E Zagalo com a 7. E a camisa que sobrou, ele deu para um garoto de 17 anos que nunca tinha ouvido falar. Foi assim que Pelé conseguiu a camisa 10 da seleção. Quem ganhou as duas Copas do Mundo foram os jogadores. Não adianta alguém se alvorar e dizer, não, fui eu, foi não sei o que, eu que pensei, eu que fiz. Mentira. Foram os jogadores. Naturalmente, não digo comandados, irmanados por alguém que era eu. No dia 24 de maio de 58, a seleção brasileira partiu do Rio de Janeiro para a Europa, num DC7C da Paner. Embarcaram também 27 profissionais de 6 cadeias de rádio, levando com eles a imaginação de 60 milhões de torcedores. A caminho da Suécia, a equipe fez dois jogos na Itália. Dez dias depois, em 3 de junho, desembarcava a Itália, no que era então o aeroporto de Gotemburgo. A nossa saída, ela não foi muito festejada. Poucas pessoas, porque ninguém acreditava que a seleção brasileira pudesse ser bem sucedida. Aí vem a estreia, se conta um futebol duro, né, no austríaco, que não era mal, nunca foi mal. E, tipicamente, europeu, né, isso? Este é o local do jogo de estreia do Brasil na Copa. O estádio Riemner Wallen, em Udevala. Foi o único jogo que a cidade assistiu naquele Mundial. E o estádio, até hoje, continua do mesmo jeito. É uma construção modesta, num local bonito, cercado de árvores. O recorde de público aqui, até hoje, continua sendo de Brasil e Áustria. Naquele dia 8 de junho, quando o jogo começou, 17.778 pessoas tinham comprado igreja. Sabe isso, é minha família ou amigos muito íntimos. O Carrinho já não jogou o primeiro jogo, porque eu tirei ele do time. O Fiola queria fazer um 4-4-2. Eu, então, vou fazer um momento, Fiola. Se você pensa em fazer o quarto homem com ele, não há condição. Então, para fazer o 4-4-2, entrou o Joel. No ano de 58, as palavras mais ouvidas são progresso e desenvolvimento. O presidente Juscelino Kubitschek quer que o país cresça 50 anos em 5. É aí que nasce no Brasil a indústria automobilística. Começa a crescer Brasília. O Brasil respira otimismo, esperança. Lá fora, a crise na Argélia derruba o governo francês e Charles de Gaulle volta ao poder. Na União Soviética, Khrushchev é escolhido sucessor de Stalin. O mundo canta e dança o rock'n'roll. O Rindos Hotel foi a primeira casa dos brasileiros na Suécia. A seleção chegou aqui seis dias antes da estreia na Copa. O hotel mudou muito pouco nesses 30 anos. Trocou de nome. Antes chamava-se Rindas Tourist. Os brasileiros viveram aqui durante 23 dias episódios que entraram para o folclore da nossa seleção. Nós estávamos na concentração e tinha as bandeiras de todos os países. E a nossa não estava lá. Aí nós fomos no gerente do hotel e falamos, cadê a bandeira brasileira? Aí ele disse, não, está lá. Aí foi nos mostrar a bandeira de Portugal. Quer dizer, em 1958 na Suécia o Brasil não era conhecido. Eu me lembro que perto da nossa concentração, acho que era Rindos, tinha um lago. E essa época era época de calor. E as meninas tomavam banho de top léreo, né? Então todo mundo queria treinar para aquele lado, né? Quando tinha caminhado depois do almoço, era para aquele lado. E eu, como eu tinha saído de Bauru e a minha mãe, olha, cuidado, não sei o que. Eu nem olhava para aquelas meninas, só porque eu achava que ia ser castigado. Se fosse castigado, o Brasil não vai ganhar a Copa, porque eu estou olhando para essas meninas nuas. Ela tinha 18 anos, 17, 18 anos. E vivia rolando a grama com aquelas meninas lá de 14, 15 anos. Famílias, sabe? Que moravam ali na redondeza. Um dos moradores da região era este senhor, Gusta Melberg. Ele não assistiu nenhum jogo da Copa. Mas ficou conhecendo os jogadores brasileiros porque tinha um barco, ancorado bem em frente à concentração. Certo dia, esses jogadores me pediram para dar uma volta no barco. E eu fui passear com eles. Fizemos amizade. Nos outros dias, eles já pegavam o barco sozinhos e saíam pelo lago. Me lembro que Garrincha gostava muito de pescar. Eles eram rapazes muito bem educados. E nunca vou esquecer como gostavam de crianças. O trabalho justamente naquele momento foi o trabalho de diversificar o lazer do jogador. Justamente para que ele não ficasse pensando eternamente na responsabilidade de um jogo. O segundo jogo na Copa foi em Gotemburgo, neste estádio, Nia Ulevi, que significa o Santuário de Ul, um dos deuses da mitologia nórdica. Este estádio foi construído em um ano apenas e ficou pronto há 10 dias da abertura da Copa do Mundo. Nessas três décadas, há muito o recorde de público aqui deixou de ser da futebol. Desde junho de 85, o recorde passou a ser de um show do norte-americano Bruce Springsteen, que trouxe aqui 126.856 pessoas. O que é mais do que o dobro de qualquer jogo da Copa de 58. O lateral esquerdo inglês tirava qualquer jogador de campo na porrada. Aí foi o Júlio de Córdi que levantou a mão. Fiora, você quer o Garrincha para o jogo com a Inglaterra ou quer o Garrincha para toda a Copa do Mundo? O futebol clássico deles, com o Billy Wright, um becal famoso, capitão do time. O Orlando, como todo grande jogador, às vezes se deixava levar, se influenciar pela sua categoria, pela forma que ele jogava. Eu dominei a bola e o Gilmar pediu, dá, né? Eu tinha olhado, eu fiz uma firula, depois eu dei de letra para ele, em vez de sair ele ficou um pouco no gol. E veio ao menos a velocidade e quase que rouba a bola e quase que marca, viu? Foi um coro tão entrosado, um palavrão, um palavrão que o Orlando até hoje está ouvindo. Isso mostra que nós estávamos ali, não era para brincar. E quando o Orlando brincou de dar uma letra no jogo, ele escutou aquilo que não queria escutar. Em coro, em coro. É isso mesmo que vocês estão pensando. Esta é Dagny Benson, uma das 40 mil pessoas que assistiram Brasil e Inglaterra. Ela bateu estas fotos no Hotel Rindos, depois de percorrer 18 quilômetros de bicicleta, só para ver de perto os jogadores brasileiros. Hoje, sente-se envergonhada por não ter visitado também o Hotel dos Soviéticos, que ficava próximo. Para ela e todos os habitantes da vizinhança, só o Brasil era importante, era o número um. Ela guarda ainda outras recordações, um ingresso em um programa da partida e uma folha com um autógrafo dos jogadores. Uma das assinaturas mais curiosas aqui é essa. Edson Arantes, igual a Pelé. Na época, Pelé, com 17 anos, era muito pouco conhecido. Na época, tinha um psicólogo. Segundo o estudo do professor, eu, pela idade, não poderia jogar porque eu não ia ter responsabilidade. O Garrincha, que o Garrincha era muito maluco também, então, muitas vezes, essas coisas, muito trabalhadas em cima de livro, psicologia, isso aí muitas vezes tem que ser levado com cuidado, porque se fosse pelo psicólogo, eu não poderia estar jogando. O professor Carvalhares não gostava dos testes do Garrincha. E eu argumentava com ele, eu digo, ó, professor, a gente veio aqui para jogar futebol. E o Garrincha só sabe fazer isso e bem aberto. Até com o senhor Fiora, às vezes falavam, senhor Fiora, quem sabe o Garrincha, mas não em um tom, assim, de prepressão. De prepressão nunca. Só depois que acabou a seleção que eu escutei esse comentário. Joga, a sua pressão não estava nem nessa seleção. O Hilton Costa, o Didi, o Didi está aí, o Hilton Santos, para confirmarem. Nós damos uma reunião no quarto do Dr. Hilton para colocar o Garrincha no time. O Dr. Paulo não me respondeu que sim, nem que não, mas no dia do jogo, pela manhã, que houve a reunião da comissão técnica, naturalmente foi escalado o Garrincha, Pelé e o Zito escalado por obrigação, porque o Didi tinha se machucado no jogo anterior. Tranquilo, senhor. Dessa vez você vai ter o Garrincha, o resto da cova, com toda tranquilidade. A 500 metros do Hotel Rindos, ficava o Hidrottsgården, onde estava concentrada a seleção soviética, próxima adversária do Brasil. E a qualquer hora do dia, você via um cara correndo lá, em volta do campo, com a camisa vermelha. Não sei se aquilo era para nos intimidar, sabe? Para demonstrar que eles eram mais bem preparados fisicamente que nós. Puxa, esses caras são bravos, pô. Esses caras devem ter folha para correr dia e noite, pô. Isso é uma parada pegar esses caras, né? Quem pode parar o Brasil? Perguntavam em manchete os jornais suecos no dia seguinte. E homenageavam a estreia de Garrincha com esta charge, gozando a facilidade com que ele dava nós incríveis no lateral soviético Kuznetsov, que agora, 30 anos depois, relembra com carinho. Garrincha era fantástico pela técnica, pela imaginação. Ele não olhava para a bola, olhava diretamente nos olhos. E no momento certo, driblava. Como ia fazer comigo aqui neste lance? Ele foi um fenômeno único. E até hoje, lembro dele como um verdadeiro irmão. Isso que o Kuznetsov contou, pode parecer mentirinha, papo, né? Conversa fiada de anos depois, mas não. É a maior verdade. Tanto que no dia seguinte ao jogo, a delegação soviética foi visitar a brasileira, visita Solene, no melhor estilo soviético. As duas equipes perfiladas, uma em frente à outra. E, de repente, o Kuznetsov correu e agarrou Garrincha pela cintura, rindo e gritando alguma coisa em russo, que foi traduzido por alguém. Ele estava dizendo, eu não falei que hoje segurava o homem. Nessa rodinha dos craques, o capitão Bellini não entrava. O Bellini se impunha pela liderança, pela segurança, pela seriedade com o que jogava. Mas, no amor pela bola, ele não era muito correspondido. Então, quando era formada essa roda de craques, essa para embaixadas e cabeçadas, o Bellini passava de longe e dizia, Nessa, eu só entro se a bola puder tocar no chão. Esse gol foi a merveira mais importante de toda a Copa. Com dois toques de genialidade. Porque ele puxou a bola de pé direito, continuou com apoio no pé esquerdo e fez o gol de pé direito. E se ele puxa de direita e tenta bater de esquerda, a cobertura do lateral evitaria o gol. Como você viu aí, né? O chapéu, naquela época era meio desconhecido o chapéu. A gente fazia muito isso aqui, né? Para o resto do mundo, o chapéu era meio desconhecido. Ali começou a aparecer a estrela do Pelé. A bola entrou com uma má vontade, porque só entrou porque foi chutada por ele, sabe? Me levar um menino de 17 anos é um louco. Eu digo, bom, então eu sou louco, mas vou levar mesmo. E ele foi. O Brasil agora está a caminho da semifinal com a França. Dois dias antes da partida, a seleção brasileira viaja, deixando Rindos e Gotemburgo para trás. Quando nós saímos, no último dia, que nós vim para Estocolmo, aquelas famílias que viviam, pais, mães, tios, daquelas meninas que viviam ali diariamente conosco, eles vinham cantando um hino que devia ser quem parte leva saudade, aquele negócio nosso, e botando um cravo na lapela de cada um. A seleção embarcou em Gotemburgo às 3h25 da tarde. A viagem até Estocolmo ia durar 6 horas e meia. E a delegação levava uma grande preocupação. Estocolmo. A nova concentração brasileira é o Hotel Domus, bem no centro da cidade. A semifinal vai ser disputada no estádio Rassunda, um campo em que os brasileiros não tinham jogado ainda. Acabou o jogo com a França, a seleção brasileira não voltou mais para esse hotel. O hotel estava cheio de turistas, era muito movimentado, e os nossos jogadores tinham pouca possibilidade de descanso. O preferível, então, pegar um trem, viajar 5 horas e voltar para Gotemburgo, a cidade que tinha recebido também a nossa seleção. Os brasileiros passam 4 dias em Rindos, e na véspera da final, chegam a esta nova concentração, o Instituto de Esportes de Bozan. É um lugar perto de Estocolmo. Aqui a seleção tem o sossego de que precisa para entrar na decisão com força total. O Instituto de Esportes de Bozan, até hoje, guarda os registros da permanência aqui da seleção brasileira. No livro de anotações de 1958, consta aqui. No mês de junho, o Brasil ficou aqui. Do dia 28 a 1º de julho, com uma delegação de 38 pessoas. Essa senhora aqui trabalhava no Instituto naquela época. E essa outra, na época uma menina de 13 anos apenas, veio conhecer os jogadores, com duas amigas. O que a senhora lembra da seleção brasileira, daquele grupo de jogadores que esteve aqui em 58? Eu e meu marido éramos administradores do Instituto. E lembro que antes da chegada da equipe brasileira, dois dirigentes os visitaram para conhecer o local. Eles só fizeram duas exigências. Não queriam moças por perto, nem mesmo os estudantes daqui. E pediram um reforço na alimentação dos jogadores. Os brasileiros passam aqui a última noite antes da final, quando o Dessord foi avisado que não ia jogar. Ele estava com dores musculares. Djalma entrou no lugar dele. Embora tenha feito o tratamento durante a semana, nós achamos que não ia dar para nós jogarmos no último jogo. Uma pessoa que vinha jogando todos os jogos, chegar naquela partida da consagração, como se diz, naquela partida da fotografia, a gente tem que ficar fora por um motivo de contusão. A Suécia que mandava o jogo, né? E eu não tenho certeza se foi um solteio ou se eles exigiram, né? Jogar com a camisa deles, não quiser trocar. Então o Brasil jogava com a verde e amarela, nós tínhamos que fazer a final com a camisa azul. Você já pensou em sair daqui campeão do mundo? Trinta anos depois, o goleiro Svensson volta às traves do seu martírio. Ele fala dos cinco gols que tomou, fuzilado por Pelé, Vavá, Zagallo e atormentado por Garrincha, Didi e Zito. Svensson, porém, relembra com respeito aquela tarde de ouro da seleção brasileira. Tem várias coisas. Mostrar, né? Mostrar ao mundo aquela conquista nossa, depois de 28 anos, né? E aquela emoção. E atendemos os nobres fotógrafos, que estavam ali, os baixinhos. É, que mais, é, que mais. Ele vai pegar uma mão e seguida botei as duas. E fico orgulhoso que os outros confiam, né? Trinta de junho de 58. A seleção brasileira agora está na história do futebol. Os jornais de lá e daqui exaltam a classe e o brilho dos nossos craques. 20 milhões de europeus assistiram ao jogo pela TV. Finalmente, a Europa descobre o Brasil. Aqui, na tranquilidade de Bozen, os jogadores passaram o último dia deles na Suécia. A Embaixada Brasileira em Estocolmo fez uma festa neste salão com dança e tudo para comemorar a vitória. Foi nessa festa que o Moacir, reserva na Copa, teve sua noite de glória. Ele pegou a lourinha, a lourinha sueca. Trancou. E o Armando Nogueira entrou no salão. E veio na direção do Moacir. E o Moacir em pânico. E antes que o Armando abrisse a boca, ele cochichou no ouvido do Armando me chama de Pelé, me chama de Pelé, me chama de Pelé. Dia 2 de julho, a volta ao solo brasileiro. A multidão quer ver a seleção. Passaram a rádio para o avião que tinha que parar em Recife, porque se não parasse em Recife, eles iam apedrejar. Então nós tivemos que parar em Recife, teto baixo e não sei o que, chovendo muito. E o povo, o povo na rua, aquele negócio, ele teve que dar uma rodada lá pela cidade. Foi sensacional. Sensacional. No Rio de Janeiro, centenas de carros rodam desde cedo a caminho do aeroporto do Galeão. A recepção aos heróis começa no céu, com um show da Esquadrilha da Fumaça. Depois, 16 aviões escoltam a seleção. A emoção, ela foi grande demais, porque nós jamais poderíamos esperar uma multidão formada desde o Galeão até na Princesa Isabel. A chegada foi às 6 da tarde e a festa de rua atravessa a noite. O torcedor quer ver de perto os campeões no encontro com o presidente JK, Juscelino Kubitschek. E aí, repetindo o gesto símbolo da vitória, Belínio Galã da equipe. É muito difícil, cara. Essa história de Galã. A minha mãe sempre dizia que era o mais bonito da cidade, onde morava no interior, né? Era um gatão na época. Era um homem lindo. E linda ainda a fotografia dele, que eu me lembro bem, quando ele ergueu a Copa. Eu ouvi outros dias já de cabeça branca, mas continua bonito. As missas e as mulheres, todas brasileiras, se encantavam, era para o Belínio, né? A Dalgisa beija Belínio que, dizem as revistas da época, ficou ligeiramente corado. Mas porque eu correi, vocês dizem que eu corei? Eu sempre fui corado, rapaz. São Paulo é o fim da viagem de volta. A seleção levou 7 horas para ir do aeroporto ao centro. Quando nós chegamos aqui, com um copo de bombeiros esperando a gente, o povo todo na rua, aquela alegria. Aí, aí, quer dizer, aí foi uma emoção dobrada, né? E diferente, porque aí nós começamos a participar das coisas. E essa aqui, eu deixei aí para a gente não esquecer, né? Seu valor, o sentimento fica em casa. O brasileiro saber que ainda está por aqui, ó, derretendo, mas está aqui dentro, e aqui até uma época, né? A gente não pode esquecer. Vem. Este programa foi feito não apenas para festejar um título de campeão do mundo. Foi feito também para relembrar com saudades tempos de glória e de esplendor do futebol brasileiro. Tempos de Gilmar, que deu graça e elegância à arte até então maldita de ser goleiro no Brasil. Tempos de Djalma Santos, que jogava o fino do futebol com cara de boxer. Tempos de Bellini, o capitão que eternizou num gesto a seleção de ouro. Tempos de Orlando, zagueiro feroz que defendia a grande área como se fosse a pátria amada, idolatrada, salve, salve. Tempos de um mestre que em campo parecia tantos e, no entanto, era um só, Nilton Santos. Tempos de Didi, craque esquivo de chute oblíquo e dissimulado como o olhar de Capitu. Tempos de Zito, par constante de Didi nas contradanças do futebol. Tempos de Vavá, que herdou de Ademir Menezes a bola solar dos grandes artilheiros. Tempos de Pelé, que se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Tempos de Zagalo, que jogava com duas camisas, uma para defender, outra para atacar. Tempos de Garrincha, poeta menino que passou a vida versejando com uma bola para lá e para cá. A CIDADE NO BRÉS Legenda Adriana Zanotto